E M9 Sports, saída de bola da equipe. Vem a prova e Chapecó. Vem com ela e Marcos Vinícius. Vem pro saque. Valendo! Começa o jogo pra você, o primeiro set. Cris no levantamento, abatido no goleiro do Turo. A bola não cai, deu defesa. Chapecó no ataque, no fundo. Segura o Kiara. Cris no levantamento. O Alex, porque o duplo foi pra agora. Vem com o goleiro do Turo. O Turo passa a frente, vem Cris pro saque de novo. A bola viaja, levantamento no meio de rede. A pancada. Ponto a prova e Chapecó. É, agora o Jorge, o central do Chapecó, não desperdiçou. Num bloqueio individual, ele foi lá e Chapecó. Vem o camisa 7, o Marcelo pro saque do vôlei futuro. O levantamento no meio de rede, o ataque na saída. É ponto o vôlei futuro. Tá lá Cris pra conferir, Denise. O Chapecó jogaram aqui no Plástico Rocha pela Superliga B. O vôlei futuro venceu 3x2. Foi um jogo disputadíssimo. Cris pro ataque do vôlei futuro. Pra lá, gatinha. Não caiu, deu defesa. Vem Chapecó, vai vir de graça. Kiara, no levantamento do Cris pro ataque do vôlei futuro. Deu defesa de novo. Ali impressionante. Pro ataque lá na diagonal. Segurou de novo. Alex pra matar. Ela não cai. Tá viva ainda no meio de rede. Meio de graça. Ali impressionante. Desse ponto, Alex de novo. Deu de graça pro Aprova e Chapecó. Que se prepara na saída de rede. É o vôlei. Pra fora é ponto o vôlei futuro. Muito quente, muito calor aqui dentro do ginásio. O saque. O Kiara pulou lá pra segurar. Levantamento do PIS. Do ataque. Bloqueio triplo. Ela caiu. Entregou. É ponto do Aprova e Chapecó. Bloqueio triplo ali no meio de rede, Denise. De 20 a 16. 20 a 16. O saque. Forte demais. Quase vai pra fora. Vai cair. Não conseguiu defender. Ali acudindo demais no meio da rede pra conseguir fazer a defesa da equipe de Chapecó. De novo pro levantamento. Vem de graça. Resvala no bloqueio duplo no vôlei futuro. Leonardo no levantamento. A pancada de esquerda. Bloqueio sensacional da equipe de Chapecó, Denise. Saque da equipe do Aprova e Chapecó. Levantamento no meio de rede. Vem pra entrada. O ataque. Bloqueio de novo. Mas como vem bem do bloqueio a equipe de Chapecó. Vinte e dois a dezesseis. A Prova e Chapecó é um ponto de fechar o set. Ela resvala na fita no saque. Levantamento do Cris. Alex no ataque. Bloqueio duplo. A sobra. Vem pra tentativa de mais um ataque. A Prova e Chapecó. E fechou. Sete. Ponto vinte e cinco a dezessete. Fim de primeiro set aqui. Em Arasatuba. Rápido intervalo comercial pra você. Já já os comentários. Sete começando pra você. Vem pro saque. A bola viaja lá no fundo. Vem pro levantamento. A Prova e Chapecó. O saque foi do Vôlei Futuro na tentativa do primeiro Tua Ponto. Zero a zero. Comecinho de jogo. Bloqueio duplo de novo. E aí tem que conversar a respeito do bloqueio. Vem pro saque. A bola viaja. Vai, bola. É esse. Impressionante. Ela cai na linha deles. Esse. Importante. Ponto importante pra equipe do Vôlei Futuro. Transmissão simultânea. Do saque. A bola viaja. Alex pula lá pra fazer. Segurar. Receber. Cris. No ataque. O ataque foi do chão. A torcida se levantou. Sim. Vôlei Futuro entrou bem. Na verdade começou mal. Mas conseguiu se achar ali no comecinho. E está muito bem na partida. Mais ou menos. Ponto. Ela cai. Está lá. Alex come agora de novo. 11 a 7. Vôlei Futuro, Denise. Vôlei Futuro 11 a 9. É o segundo set pra você. Chega lá no fundo. Cris pro levantamento. O ataque do Alex. Está viva. Vem de graça. Alex. Ele que levanta. Entrega pro Cris. Pro ataque da linha de 3. Ela bate na linha. É ponto. Vôlei Futuro. Tentador agora. Pra aumentar na verdade o bloqueio. Arua pro saque. A tentativa ali no meio. Pro ataque na entrada de rede. Ela não cai. Deu defesa. Vôlei Futuro manda de graça. Se prepara pro Chapecó. De novo. Na paralela. Põe no chão. É ponto, Chapecó. Ó chegada a Saturno. Você acompanhando com a gente. Vem pro saque. Ela viaja. A tentativa do Vôlei Futuro no ataque. Bloqueio duplo. Ela consegue passar. É ponto do Alex. Comemora demais, Denise. Dezembro. Vôlei Futuro vence o jogo. Vence o sete, né? Vendo no jogo. No sete. 1x0 o Chapecó. Que tenta o ataque. Bloqueio simples. Alex sensacional. Foi no chão, Denise. E que bola do Alex sensacional. O Vôlei Futuro agora vai ter a chance do ataque. Tem que receber bem ali no fundo. Cris no levantamento. Vamos ver se acerta. Bloqueio. No sete do Vôlei Futuro. Foi no chão. 25x22. Não. Não, 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 não. Ainda não. O que que aconteceu ali? Acontece. Ué. Bom, já já a gente fala. Vitória do sete do Vôlei Futuro. Que você ligado aqui na Inesports. No canal Vôlei Brasil. E na Cultura F.E. Viu, saca. A bola viaja. Levantamento do risco. O ataque do Vôlei Futuro. A tentativa do primeiro futebol. O jogo começando aqui. Bloqueio duplo. Foi bem demais no toqueio. Camisa outro. O nené que põe no chão. Pegou. Se não pegou o árbitro marcou. Tem que deixar. Não tem árbitro de vídeo aqui no Campeonato da Superliga B. Levantamento da entrada. O ataque de direita. Leonardo para defender. De novo. Agora a Rodrigão. Mas ela foi embora. É entrada o jogo do sete a sete. Sortear uma camisa do Vôlei Futuro oficial no final do jogo. Cris. Para o levantamento. Vem com o ataque na saída. Alex colocou nele. Ele vira a delícia. Ah, onze a onze. Vem para o saque. O camisa quinze do Vôlei Futuro. É ele, o Pedrão. Levantamento. Para o ataque. Letrada de rede do Aprovechapecó. Tem dois do bloqueio. Que foquetaço do Rodrigão põe no chão. Na verdade faz a defesa, mas a bola vai para fora. Direto de Arasatuba. Vem passarinho. No saque. É o famoso peça que eu deixo. Entre o Emerson aí e o Líber o Vintinho. O Vintinho tocou e foi bom. Sete a dezesseis. Um ponto só a diferença. Olha o saque forte. Esse do Diepo ali no meio dos dois. O Kiara passou por trás. Ninguém tocou. O saque. É o central da equipe do Aprovechapecó. Lá no fundo. No Alex. O Cris teve que segurar. Alex no ataque. Quer atacar bem. Vai para fora. É ponto do Aprovechapecó. A paz é inescente, Denise. 22 a 20 vezes o Vole futuro. Vem para o saque. A bola viaja. A recepção não foi legal ali do Aprovechapecó. Mas consegue atacar muito forte em cima do todo da Denise. 22 a 21. Está preparado ali. Veio o Aprovechapecó para o saque. Levantamento do Vole futuro. Para o Alex no ataque. Está de volta para o Vole futuro ali. Dentro do ataque de novo. Alex. Vai no chão. E empata o jogo. 24 a 24. Vamos a 26, Denise. Repara ali. Para o saque. Terceiro sete. E o ponto de saque do Aprovechapecó. Ficou o Kiara ali na indecisão. Junto com o Camisa 17. Alex tem a bola do saque. 28 a 28. Vamos ver quem sai na vantagem. Levantamento. Deu defesa. A chance do Vole futuro. Por toda. Veio baixinha. Bloqueio triplo. Kiara. Na sobra do Alex. Sentou o ataque. Rodrigão fez a defesa. Está viva ainda. Na entrada de rede. Bloqueio. Bloqueio. Marcelo. Boa para o Vole futuro. 29 a 28. De mais para o Vole futuro. O Sina se levanta. Alex no saque. Aquela baixinha. Para atrapalhar todo mundo. Bloqueio triplo. Dois. O Sina se levanta. O Vole futuro. O Vole futuro. O Sina se levanta. 30 a 28. Fecha o sete. 2 a 1. Abre o intervalo para você. Já já. A emoção do quarto sete. Se o Vole futuro fechar agora. Fecha a partida. Se perder. E vai para tudo igual. E busca lá o quinto sete. A Prove Chapecó faz o primeiro ponto. 1 a 0. Vira o primeiro aí, Denise. Vantagem para a equipe do Vole futuro. Entrou o saque. A Prove Chapecó lá no fundo. O Kiara recepção no ataque. Segurou o Kiara. Sensacional para o Alex atacar. Bloqueio triplo do A Prove Chapecó. Está viva ainda. Alex no lançamento. Vem de novo preparando o ataque na linha de três. Largadinha. Ela cai. 4 a 1, Denise. Principalmente essa falta de confiança no levantador. Mais um ponto de A Prove Chapecó. Agora abre 12 a 6. Uma diferença gigantesca. É difícil, mas não é impossível. Vem para o saque. Saque de novo. É esse. Ficou entre ali o Donda e o Alex. Hoje é a 8. Vole futuro se venceu. Se 7 venceu o jogo. Não está fácil. Levantamento do camisa 6. O Crawler. Um bloqueio sensacional. Mas deu defesa. Rodrigão está lá perto preparado. Mas consegue o ataque. O camisa 9. O Tiepo. Vem o Vole futuro. Alex de novo. Largadinha. Só dá ele, Denise. Um saque. A bola viaja. Para o levantamento ali no meio da rede. O ataque na entrada. Deu defesa. Com a perna esquerda impressionante. Vem de graça. Para o A Prove Chapecó preparar. E foi errado. De graça agora para o Vole futuro. Para análise. Para o toque. Para o ponto cair. Ela não cai. Está viva ainda. Para a entrada. No ataque. No ataque do duplo. Ponto do Vole futuro. Prepara ali. A equipe de Chapecó tem o saque. Seis pontos de diferença. Saca para fora. Não sacou dentro. É Ace. Ace. Que saque sensacional. Vamos lá. Sete points ainda para o A Prove Chapecó. Levantamento ali no meio da rede. Tentando na entrada aqui na direita. E consegue fechar. Ponto Chapecó. Tiepo. Fecha dois a dois em setes. Vamos ao tiebreak. Rápido intervalo aqui na Cultura FM. Quem vem com ela é o camisa 10. O Fachin. Sacou. Buscou o Kiara. Lá no fundo. Para o levantamento. Tentou. O Alex põe no chão. Abre um a zero. Já o Alex põe no chão. Quem vencer leva dois pontos no campeonato. Quem perder leva um só. O saque. Para mais um levantamento. A disputa no meio da rede. Pancada sensacional do camisa 5. Jorge central do A Prove Chapecó. Quatro. Vem para o saque. A Prove Chapecó consegue o empate. Estava perdendo. Toca na fita. Vem preparando o ataque. O Vole futuro. Bloqueio simples. No meio de rede sensacional o Fachin, Denise. 6x6 contra o Vole futuro. Vem para o saque. Recepção foi horrorosa do A Prove Chapecó. Você ligado aí. Decisão. E aí o Alex buscou, mas eu não sei se tinha tocado. Está valendo. Está viva. Vem de graça. Teve a chance o Vole futuro de passar à frente. Vem para a pancada. Rodrigão bloqueio. Bloqueio foi no chão. Estão fazendo muitas jogadas aqui. Parecidos pelo Bribão. 9x9 e vamos até 15. Jogo decisivo. Que pancada. E aí ficou livre, livre, livre o tiempo. Que que é isso? Que que o levantador. Vem para o saque, Alex. Vem próximo. Fora da rede ali. A recepção não foi tão boa. Rodrigão vai ter que mandar de graça. Se prepara o Vole futuro. Kiara na possibilidade de ampliar. Passou por cima do bloqueio. Ela foi embora. Está viva ainda. Conseguiu recuperar a prova e Chapecó. Largadinha. Deu defesa. Vole futuro. Kiara no Alex. Bloqueio sensacional de Chapecó. Marquinhos. Levantador do Chapecó. Sacou. Deu defesa. Levantamento. Ali na entrada de rede. Ataca. Ataque é ponto do Donda. É ponto do Vole futuro. Jogo empatado. 13x13. Vem lá. Emerson. No match point. Para a prova e Chapecó. Levantamento do Anderson. Inverteu para o Donda. Está vivo ainda. Vem chegando o Vole futuro. Na tentativa do Donda. De novo. Ele manda para fora. Vitória do Aprovi. Chapecó. Vence o jogo em Arasatuba. No tiebreak. Faz 16x14. E leva dois pontos do campeonato da Superliga B. Vole futuro. Depois de um jogo muito disputado. Sai com a derrota. Mas com um ponto na classificação. Vence o nome. Vence o filme da Superliga B. Vence o filme.